Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma Gotinha Bíblica Diária. A nossa Gotinha Bíblica do Antigo Testamento está em Abacuque, capítulo 3, versículos 16 a 19. Assim está escrito na Palavra de Deus. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor morre sobre os meus instrumentos de corda. E agora, a nossa gotinha bíblica do Novo Testamento, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 27 a 31. Assim está escrito na palavra de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dEle em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus nos abençoe.